Olá, tudo bem? Então, para quem não me conhece, meu nome é Eliane Nascimento, especialista em pintura em tecido. E hoje, o que eu trago aqui para vocês nesse vídeo é um assunto muito do gostoso. O que é? Nós vamos aprender as técnicas certas para pintar um suculento melão, isso mesmo, aquela polpa bem deliciosa e aquelas sementes que fazem todo o diferencial nessa pintura. Bom, antes da gente começar, o que você vai fazer, meu amor? É isso mesmo aí que você está pensando. Você vai aqui embaixo, você se inscreve no meu canal, mete o dedão aí nesse sininho para você ficar sabendo de tudo o que acontece aqui logo de prima, tá bom? Bom, então agora, sem mais delongas, vamos para a nossa aula? Tem coisa mais linda, gente? Ah, não tem não, eu amo melão. Bom, eu vou começar com o marfim. Pintamos a folha, não é? Agora nós vamos para o marfim. Atenção, eu vou preencher essa parte aqui da polpa, tá? Com o marfim. Bastante... Agora é aquela hora que eu falo assim, sem miséria. É, bastante tinta. Então, a gente pega um pincel chato. Você pode aqui vir e pegar um pincel pituar. Ó, isso aqui é que tem que ser, tá vendo? Bastante tinta. Bom, aí, nós vamos fazer o seguinte, olha, simultaneamente... Ó, aqui eu não coloquei muita tinta não, vocês estão vendo? Eu só... Aqui eu coloquei bastante, né? Aí eu vim aqui puxando, ó, e dei uma completadinha. Então, aqui não tá emplastado, não, tá? Ó, verde pistache. Eu vou até botar aqui pra vocês ver, verde pistache. Meu pincel tá sujo de marfim, beleza, sem problema nenhum. E eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, olha. Aonde eu já trabalhei com o marfim. O marfim morre aqui. E eu vou puxar aqui, ó. Tá? E vou continuar preenchendo. Vou continuar preenchendo. Olha a quantidade de tinta que eu peguei, olha. Ó. É muita tinta, hein? Vambora. Ó, vem aqui, dou uma passadinha por ali, e vou preencher a polpa do melão. Vou fazer isso nele todo, tá? Vou lá no verde pistache, sujeirinha do verde pistache com o ciena natural, ó. E vou, ó. Nem tô incomodada se passar um pouquinho pra cá, porque eu ainda vou pintar a casca, né? E o marfim não vai me causar problema, porque aqui é amarelo. Então, esse amarelo é mais escuro que o marfim. Então, tá beleza. Ó. Bom, aí, chegando aqui, vou continuar, vou preencher, tudo bonitinho, de jeitinho. Ó. Tá? Ó. Tá vendo o que eu fiz aqui? Só que não vai ficar assim, essa coisa aqui. Não. Como é que a gente faz? Vocês sabem, não sabem? Vou até lavar o pincel. Ó, o pincel que eu vou dar show aqui agora, gente. Ó. Tá super úmido, porque eu botei um tantão de tinta, né? Ó. E eu venho e dou aquela esfumaçada, que vocês já sabem, né? Ó. Todo mundo já conhece esse enredo aqui, dessa esfumaçada. Bom. Aqui eu deixei, tá? Porque agora eu vou voltar com o meu verde. E vou... Ó. Dá um sujinho aqui com essa mistura de verde pistache e cena natural. Agora, aqui eu vou dar uma escurecida com o sépia. Mas é uma coisa bem pouquinha. Bem delicadinha. Ó. Na dica de tinta, tá? Deixa eu chegar mais pra cá. Na dica de tinta, ó. Cantinho mesmo de pincel. Ó. Eu venho aqui e faço uma sombra bem, ó. Bem suave. Não vou botar aquilo escurão, não. Tá bom? E aí, depois, a gente vai dar um retoque aqui na folha, tá? Que é pra ela poder continuar aparecendo aqui a... A folha e o melão, eles... A divisão deles tem que ficar marcada, né? Ó. Vou tirar aqui o excesso. Agora eu peguei mais tinta pra poder aparecer. E vocês poderem ver, né? Que também... Ah, tua pintura é delicada, tá? A pintura é delicada. Vocês sabem, todo mundo sabe que eu gosto de cor clara. Mas acontece que tem hora que eu tenho que sapecar, porque senão a pessoa não vê, não dá pra perceber nem na foto, né? Então, tem que ter aquele contraponto do mais escuro, que é pra vocês poderem ver. Certo? Olha lá, tá vendo? Bom, aí a gente vai fazer o seguinte. Se a gente vai pegar o ciena natural e vai fazer a parte de dentro do melão, que é a polpa, tá? Olha só. A gente vem de fora pra dentro, ó. Eu venho rebolando. Se quiser pegar um pituar pequenininho, por isso que eu peço pincel de todos os tamanhos. Eu vou até pegar ele. Ó. Peguei um pituar pequeno. Ó. Mais rápido, né? Olha. Tá vendo? Aqui uma cor, ela dá uma entradinha na outra e... Porque aqui vai rolar depois uma divisão com sépia. Tem dúvida? É só olhar lá na foto do projeto. Tá bom? Ó. Agora, o meu pituar, ele não vai entrar aqui. Aqui tem uma entradinha. Certo? Então, é agora que vai rolar aquela divisão que eu falei pra vocês, tá? Já botei meu pituar lá na água. Peguei o meu... Voltei pro pincel chato. E vou aqui, eu vou marcar o profundo da poupa. Olha. E nisso, preste atenção, hein? Eu vou entrar e vou fazer... Olha. Tá? Vou fazer como se fosse... Ah, a poupa mesmo, quando a gente corta o melão, né? Sempre tem uma entradinha, não tem? Então, olha só. Eu vou escurecendo aqui. Só aqui mesmo. Não vai muito pra lá, não. Aqui, ó. Aí, agora, o meu pincel chato, ele vai entrar aqui. Viu? Ó. O pituar não faz isso, né? Mas o pincel chato, ele vai aqui. Ó. Bom? E agora... Eu vou delimitar aqui. Eu vou dividir o melão da cesta. Então, eu vou com o sépia no pincel chato. Eu vou acompanhando aqui, ó. Daqui, agora, eu venho e vou fazer um lance meio irregular. E vou puxando... Ó. Vou puxando aqui pra cima. Ó lá. Certo, meninas? Ó lá. Tá? Separei. Ó. Vem o esfumaço pra morrendo e ir morrendo aqui. Aqui embaixo. Vamos olhar lá na foto. Aqui vai predominar o sépia. Embaixo dessa folha aqui, eu vou colocar o sépia. E vou dar uma leve misturadinha aqui. Não vou puxar esse sépia pra baixo não, tá? Só vou fazer e misturar com o siena que está aqui. Tá? Ok? Agora, eu vou pegar o meu verde pistachio com siena natural e vou fazer isso aqui, ó. Tá? Bom, quem gosta de comer melão, tá acostumado a ver isso aqui no melão. Que é uma delícia, né, gente? Nossa. Eu amo melão. Melão, além de lindo, ele é gostoso demais. Olha, tá? Faz assim, ó. Dá uma sujadinha aqui assim. Porque não tem problema. Por quê? Porque agora eu vou pegar o meu branco. Isso. Sustou? Susta não. Vai levar branco aqui sim. Eu vou pegar o branco e vou iluminar. Onde é que eu vou iluminar esse melão, gente? Presta atenção. Eu vou iluminar ele aqui, ó. Ó. Com o marfim ainda úmido. Ó lá. Tá? O marfim ainda tá úmido. Eu venho com o branco e dou essa iluminada. Pegando mais branco. E depois vai ter o retoque. Isso é certo. Certíssimo. Olha lá. Ó. Ó lá. Como é que aparece mais, né? Aí, não fica aquela coisa retinha. Não. Não fica. Fica trabalhadinha. A nossa polpa do melão vai ficar bem trabalhada. Tá bom? Vou fazer isso nele todo. Tá? Olha lá. Vou fazer isso aqui nele todo. Tá bom? E depois de feito isso, eu vou passar para a nossa casca. A nossa casca é assim, gente. Ela é feita assim, em etapas. Eu vou começar com o marfim aqui. Tá? Que é o nosso tom de luz. Olha. Eu venho aqui com o marfim. Certo? Ó. Que cuidadinho. Tô com o pincel podado. Cuidado. Essa parte aqui, eu venho com o marfim. Depois, eu venho para o amarelo e limão. Que é, depois do marfim, não é? É o mais claro. Então, eu venho da luz. E escurecendo. Gradativamente. Olha lá. Tá? Aí, eu venho até onde ainda está claro. Eu venho com o amarelo e limão. Depois, eu vou e venho para o amarelo ouro. Aí, olha só o que eu quero mostrar para vocês. Eu venho e coloco uma parte, não é? De amarelo ouro. Aí, eu volto para o amarelo e limão. E trabalho na união das duas cores. Olha. Olha lá. Ou você faz isso aqui. Deixa eu falar. Ou você faz isso aqui. Ou você faz o quê? Você mistura. Aí, você vai fazer assim. Você coloca marfim. Depois, você coloca a mistura de amarelo e limão e marfim. Depois, você vem com o amarelo e limão puro. Depois, você mistura o amarelo e limão com o amarelo ouro. Por fim, aqui embaixo, você já vem com o amarelo ouro puro. Tá? É uma opção. Mas, tem horas que eu prefiro desse jeito eu faço. Mas, tem horas que eu gosto de fazer desse jeito aqui. Tá úmido ainda. Eu tô fazendo na hora. Então, a tinta vai se misturando relativamente. Tá? Bom. Misturei aqui o amarelo ouro com o amarelo limão. Aí, eu venho pegando o amarelo ouro e vou descendo. Porque aqui já é mais... Essa parte aqui já é mais... Vai escurecendo mais, né? Já é mais escuro. Tá bom? Gente, pintar fruta é tudo de bom. Eu amo. Ó. Olha lá. Tá? Tá vendo? Bom. E aí, eu vou continuando até lá embaixo. Quando a gente já está chegando lá naquela parte mais escura... O que a gente faz? A gente vai no siena. A gente vai no siena natural. E aí, a gente... Vem esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, esse cantinho. A gente vai fazer com que esse siena se encontre com esse amarelo ouro. Tá? E vai... Aqui ele vai... Chegando lá em cima, vai clareando. Vai vindo aquele monte de tonalidade. Bom. Aí, aproveitando que eu tô com esse siena natural no pincel... O que que eu vou fazer? Atenção. Ó. Cantinho, né? Cantinho do pincel. Eu vou fazer aqui uns veios no melão. Como assim veio no melão? Ó. Porque a casca do melão, ela não é lisa, 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 né? Ela não tem uns veiozinhos. Olha lá. Tá vendo? Vou pegar a máscara. Peguei pouco. Viu? Ó. Olha lá. Faz uns dois. Faz uns doisinho só. E pronto. Tá bom? Hum. Legal. Agora, vamos deixar ele descansar pra poder fazer a semente. Pra semente pegar legal aqui, aqui tem que tá bem sequinho. Tá bom? O que a gente pode fazer agora são as gotas. Deixa eu dar uma ajeitada aqui no meu pincel. Aqui, eu volto ainda com o siena, porque eu quero dar uma tampada nesse, nesse carbono aí. Pois é, eu passei o risco com o carbono. E o carbono é aquilo, né? Você fica brigando com ele pra você tampar. Ó. Olha. Tô com o verde só aqui mesmo. Em cima do... Do risco do carbono. Tá bom? Ó. Tá? Olha lá. Aqui, a gente vem, eu venho e dou uma escurecidinha maior, pra fazer de conta que é uma sombrinha que a ameixa tá fazendo aqui em cima. Mas, na verdade, não. Tá? Porque, tipo assim, a luz tá vindo de lá pra cá. Então, a sombra que vai ter é pra cá. Tá? Pra cá não vai rolar sombra não. Olha. Já deu uma melhorada, né? Tá lá, viu? E antes de fazer a grota... Deixa eu olhar o tempo, né? Meu Deus. Tô devendo gota pra vocês, né, gente? É... Acho que esse tempo aqui não vai dar, não. Vamos deixar pra fazer no outro vídeo que vai ficar uma coisa mais direitinha. Né? Então, aí, depois eu mostro que eu só ia... Aqui, deixa eu mostrar. Eu volto com o marfim... E venho... Ó. Dando uma suavizada... Aqui. Pra não ficar muito escuro, né? Então, gente, eu pintei esse melão, né? Com vocês. E depois eu pintei esse outro melão aqui. Ele está do mesmo jeito que esse. Sem as sementes. Então, eu vou fazer as sementes. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Este daqui... Ele tem aqui o lugar das sementes, mas ele está em cima da cesta. Então, aqui, lembra que eu escureci? Aqui, ele não tem nada por detrás. Mas, acontece que no pano pronto, o que que aconteceu? Eu fiz o fundo. E vocês estão notando que tem semente que ela passa da linha do melão e atinge aqui o fundo? Então, como é que eu ensinei a vocês? Antes de fazer o que está em cima, nós temos que fazer o que está por baixo. No caso das sementes, isso é legal por quê? Porque na hora que você for fazer o fundo, na hora que você vai pintar a semente, você tem liberdade pra vir aqui e fazer algumas aqui pelo lado de fora, tá? A folha é grande, tudo bem. Dá pra fazer o fundo por detrás dela. Mas a semente que é menorzinha vai dar um certo trabalho. Então, eu optei por fazer esse fundo aqui antes, tá bom? Bom, as nossas sementes, elas foram feitas com marfim e amarelo pele, tá? Vou pegar um tanto de marfim, um tanto de marfim e um tanto de amarelo pele. Podia até ter misturado ali, né? Mas é que ali tem mais marfim do que pele. Ó, vamos misturar o marfim com pele. Bom, vou limpar aqui o pincel, que eu quero pegar a tinta pra vocês verem. Olha só, gente. Pega a tinta assim com o pincel inclinado, afunda ele na tinta, ó. Tá? E a gente vai carimbar as sementes, olha só. Ó. Tá vendo? Apertou aqui o pincel, ó. Levantou. Ele já fica do formato da semente, tá? Olha, como eu peguei bastante tinta e era pra pegar mesmo, pra poder cobrir esse escuro aqui, eu venho e ajeito a tinta. Se você apertar muito, fica um buraco no meio, né? Ó. Tá? Olha lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês assim. E aí, você vai aleatoriamente colocando, ó. Se você apertar muito, tá vendo? Fica um vãozinho. Aí, depois eu gosto de voltar e colocar mais tinta. Olha lá. Que é pra ela ficar bem preenchidinha, tá bom? E aí, a gente vai carimbando todo o espaço onde a gente quer colocar as sementes. Se você vier com o pincel, o teu pincel lixado, esse aqui é o número 14, então, esse aqui é 12. O que que vai acontecer? Já vai ficar a semente do tamanho que você quer, tá bom? Aí, você faz assim, de ponta cabeça, em todas as direções. Tá? Se você quiser fazer mais rápido, você faz mais rápido e depois volta consertando. É que eu gosto de fazer e já ir preenchendo, tá? E aí, depois, você vai... Você vai ir ajeitando, tá? Olha lá. Tá bom? Bem, aí agora a gente vai fazer... Vou fazer aqui do outro. Eu peguei um pincel mais gordinho, que carrega mais tinta, olha. E aí, eu vou... Tá vendo? Ele é daqueles que eu reciclei. E... Ele não faz o buraquinho que o outro pincel lixado faz. Aí, eu vou apertando ele assim. Eu acho... Desse jeito, melhor do que desenhar e vir com um pincel piquitiquinho, né? Pintando semente por semente. Tô sendo bem sincera com vocês. Quando eu aprendi, eu aprendi assim, carimbando. Quando eu aprendi a pintar o melão. Eu aprendi assim e eu... Acho assim, né? Bem legal. Aí, você pode até depois... Você pode botar um por cima do outro. E aí, depois que eles estiverem secos, eu vou mostrar pra vocês. É só separar eles com um pouquinho de sépia ou um pouco de siena natural. Tá? Ó. Sempre com o pincel nessa posição aqui de quina. Tá bom? Olha lá. Aí, agora a gente vai fazer a ameixa, tá? Deixa eu... Encher mais. Depois vai rolar retoque, tá vendo? Porque o tecido, ele suga a tinta. Então, vai ter que rolar retoque, tá? E a gente pode sim, colocar bem bagunçado. Um por cima do outro. Um virado pra cá, um virado pra lá. Tá bom? Ó. Tá? E assim, a gente vai colocando a semente. Depois é só a gente ajeitar ou com o pincel fino, pincel filé. Depois que estiver seco, eu volto aqui e retoco eles pra vocês verem como é. Tá bom? Eu vou pegar, pra retocar as sementes, eu vou usar o siena natural, tá? E até um pouquinho de sépia mesmo. Cadê meu pratinho? Tá aqui, meu gotê. Ó, já tem até um pouquinho de sépia aqui. Vamos lá. Uma água mesmo. Pra tinta... Água pra tinta ficar molinha. Eu vim com uma gota d'água aqui. E aí, eu vou fazer como se fosse um... Um cir... Um... Como é que fala? Um contorno aqui, ó. De um lado. Tá vendo? Elas vão aparecer mais... E aí, eu venho com esse... Nossa, eu passei o braço em cima da... Desculpa. Ó, aí eu venho com o siena, puxo um rabinho. A semente do milão tem isso, né? A gente puxa assim um... Um rabinhozinho. Né? Ó lá. Tá? Vamos lá. Aqui. E também tem o retoque das folhas, né? Ó, tá? E aí, vocês aí podem... É... Fazer mais sementes. Bem bagunçada. Uma por cima da outra. Coisa e tal. Agora eu vou pegar um pouquinho de sépia. Ó, botei um pouquinho do sépia aqui. Tá vendo? Ó. Misturei, peguei um pouquinho de sépia. E vou dar uma escurecida nessa semente. Vem do lado de cá. Vem um pouquinho do lado de lá. Tá? Só pra ela não ficar esse... Ó. Ó. Bom, vou aproveitar e vou tirar esse... Esse verde aqui, esse sépia aqui, que acabou invadindo o meu milão. Eu não quero. Ó. Prontinho. Tá? Vou pegar mais. Ó, viu? E assim, a gente vai retocando. Tá bom? E aí, agora, quando eu voltar, eu vou cuidar da nossa borboleta. Tá? Ó. Pincel pequenininho mesmo. Branco é só aqui. Porque aqui é a sombra que tá predominando. A gente quer falar difícil, tá vendo? Ó. Um pouquinho de branco aqui. Sem puxar aqui pra dentro. Aqui é escuro. Aqui é só pra dar um... Um up. Ó. Olha. Tá? É... Vamos agora fazer... Eu quero fazer a gota bem legal, com calma, pra vocês pegarem bem direitinho. Tá? Vamos fazer a gota e retocar as folhas. Queridas, posicionei aqui, tá? E agora, muita atenção. Tá bom? O que que eu preciso pra fazer a gota? Tá? Eu vou usar aqui uma tonalidade de sombra bem suave que eu vou fazer. Que vai ser com o siena natural. Primeiro, eu vou colocar aqui pra vocês verem, gente. Ó. Clareador. Vamos deixar de papo furado, né? Vambora trabalhar. É... Vamos lá. Siena natural. Verde pistache clareador. Gente, olha. Vocês viram que é um nada de nada de nada. E eu ainda vou limpar esse pincel, tá? Esse tantinho aqui. Tirei o excesso. E eu vou fazer um círculo. Um círculo. Um círculo, não. Um oval, né? Minha gota vai ser oval. Olha. Eu acho até que ficou escuro. Eu acho que ficou escuro. Eu vou clarear. Eu vou tirar daqui, ó. Vamos lá. Limpei. Tirei tudo do meu pincel. E vou esfregar pra dar uma... E vou esfregar pra dar uma... Ó, tá crescendo. Bom. Agora, eu vou fazer a sombra, tá? A sombra de dentro. Bom. Eu vou usar o verde oliva. Que é o tom escuro aqui. Eu não vou usar o sépia, que é pra não ficar muito carregado. Vou lá no clareador, olha. Fui no verde oliva. Vou tirar esse excesso no pano. E com só a sujeirinha, eu vou... Ó. Eu vou escurecer. Eu vou escurecer o quê? Aqui em cima. Deixa eu pegar mais tinta. Eu não tô gostando é do pincel. Vou trocar o pincel. Vou trocar o pincel. Vou pegar o... Mais lixadinho. Esse aqui vai ficar legal. Ó. Eu vou fazer uma meia lua aqui em cima com o verde oliva. Tá? E eu vou fazer uma meia lua aqui embaixo. Também com o verde oliva. Olha. Aquele verde oliva do clareador. Tá? Ó. Tá bom? Olha só. Tá bom? Agora, atenção. Eu vou pegar o branco. Eu tenho o branco aqui. E... O branco é sem clareador, tá? Vou tirar o excesso no paninho. E vou marcar a luz aqui. Vou fazer uma meia lua acima da sombra que eu fiz com o verde oliva. E eu vou puxar. E eu vou puxar. Marquei aqui a meia lua, tá vendo? E eu vou puxando pra cima. Vou puxando bem de levinho. Não vai ficar tudo branco, não. Vai só... Suavizando. Suavizando. Olha lá. Tá vendo? Como ela já vai ficando com cara de gota, né? Olha lá. Viu? Aí... Eu agora venho com o branco e eu vou reforçar essa curvinha daqui. Olha lá. Tá? E aí, agora eu venho com o meu cabinão. O cabo do pincel vai ficar droga. Eu vou pegar o filet. Tá? Eu vou pegar o filet, olha. Vou ajeitar aqui a tinta nele. Vou ajeitar aqui. Vou pegar o filet. E vou fazer um ponto de luz aqui em cima desta sombra. Tá? Olha. Vendo? E eu vou também... Eu vou também com o pincel filet e o branco. Eu vou, olha, fazer como se fosse um contorno aqui embaixo, olha. Pra marcar mais a nossa gota. Vou até dar uma puxadinha um pouquinho aqui pra cima. Olha lá. Gostaram? Tá bom? Viu? Aí, o formato da gota é com vocês. Vocês podem fazer aquela gota de pontinha em cima. Pode fazer ela meio arredondada, como se o líquido estivesse escorrendo deitado. Tá? Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. A diferença entre o risco que eu risquei com o carbono e o risco que eu risquei com o lápis. Tá? Por quê? Olha só, gente. Porque por mais que eu vim aqui com o verde pistache, com o siena natural. Olha, você ainda vê a sombra do risco do carbono. É por isso que eu não gosto do risco do carbono quando a gente vai pintar coisa clara. A cesta, não. Sumiu totalmente o carbono. Por quê? Porque eu usei marrom, eu usei sépia. Tá? Agora, nas partes claras, fica... Você fica vendo. Olha aqui, ó. Aqui, eu não botei o sépia. Vou mostrar lá no outro que já tá pintado pra vocês verem a diferença, tá? Olha, aqui ficou aparecendo. Ó. Tá? Vocês estão vendo? Eu até ia botar umas margaridinhas aqui e eu desisti. Viu? E o risco do lápis tá fraquinho aqui. Isso aqui eu tiro rapidinho, dá pra sair. Se eu tivesse feito isso com carbono, eu tava roubada. Porque não ia sair mesmo. Ia manchar tudo. Olha, tá vendo? Olha aqui, ó. Tá? Olha lá a gota. Viu? Show, né? Então, o que que vocês acharam, hein? Eu tenho certeza absoluta de que você vai sair correndo e vai pintar um melão desse lindão só pra chamar ele de seu. E aí? O que que você vai fazer agora? É claro que você já sabe. Tudo que é bom deve ser compartilhado. Então, compartilha aí esse vídeo. Um beijão grande pra vocês e até a próxima dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau.